Vou mostrar pra vocês o tamanho da bruxa, rapaz, e essa é pequena ainda, lá na Gutierre, eu trabalhei na Gutierre lá em 81, com um mecânico pesado, rapaz, o fundo dos melhores mecânicos da Constituição Andrade Gutierre é em 81, 81, 82, 83, 84, trabalhei 4 anos na Constituição Andrade Gutierre, a maior empresa do Brasil, rapaz, eu comia muita, mas como você comia, velho, como você comia bruxa? Aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui, essa aqui é a bruxa, ó, ó, tá vendo aqui? Essa aqui é a bruxa, ó, ó, mas como você comia esse, não, rapaz, eu comia no arroz, na carne, no feijão, era tanta em Gutierre, Mato Grosso do Sul, na hora de colocar alimento na comida, aí caía, caía, aí ele ia tirar, claro, ia colocar salito, rapaz, ainda pra derreter tudo que tem coisa, rapaz, aquilo foi cozidinho, tanto salito, e aí, rapaz, ela pega cada bruxona, assim, só o corpo dela, a asa, cabava tudo, mas ficava o corpão, assim, que chegava, rapaz, chegava de perneio, assim, aberto, assim, vendo até a pererequinha dela, é, tem perereca também, aqui tem perereca, ó, ó, aqui é a bruxa, ó, ah, meu velho, você já comeu bruxa, assim, já comeu bruxa, você pode ver, olha lá, a pererequinha dela é ali, ó, a pererequinha dela, ah, meu velho, mostra a pererequinha dela, a pererequinha dela é ali, ó, a pererequinha dela, por que que tá aqui? Porque as lâmpadas ficam acesas, né, rapaz, à noite, né, ah, lá, pode ficarear, essa que fica acesa, essa que fica acesa, aí, quatro lâmpadas, é, quatro lâmpadas aqui, ó, fica acesa, né, ó, fica acesa, elas vêm aqui, montou aqui, fica aqui, né, esquentando, rapaz, isso dá cada pancada na luz, chega a quebrar a luz, sabe, meu velho, dá cada pancada na luz, é, rapaz, a bucha dá cada pancada na luz, chega a quebrar a luz, ah, cadê a pererequinha dela, o pererequinha tá aqui, ó, a pererequinha tá aqui, ó,